O secretário de Planejamento Urbano Gilmar Tumeleiro explica, nesse momento o plano diretor do município de Pato Branco está na segunda parte da revisão das diretrizes e propostas. A secretaria já tem uma prévia dessa etapa, até a sexta-feira a equipe terá propostas mais lapidadas. O secretário informou também que no retorno do recesso dos vereadores, será agendada na Câmara a audiência pública das propostas de melhorias e alteração do plano diretor. Isso deve acontecer a partir da segunda semana de fevereiro. Bom, o plano diretor, como vocês sabem, existe um cronograma. Então, o cronograma, conforme o Ministério das Cidades, ele vence agora em abril. Então, até abril, obrigatoriamente, nós vamos apresentar a revisão do plano diretor para a Câmara de Vereadores. Vários profissionais trabalham na revisão do plano. Desde o processo de licitação, nós temos a formação de algumas equipes. Então, nós temos a equipe contratada, que é uma equipe de consultoria de aproximadamente 40 profissionais que estão trabalhando junto com nós, contratados. Temos a equipe técnica do município. Temos o COPLAN, que é o Conselho do Planejamento Urbano. E temos uma equipe de voluntários acompanhantes, que fazem o acompanhamento. Então, são quatro equipes. Porém, a participação é da comunidade patobranquense. É um plano diretor participativo. Então, em todas as etapas, etapas de mobilização, etapas de diagnóstico, a população pôde participar em eventos no Largo da Liberdade, nos bairros, protocolando algumas situações aqui, que a gente tem diversos protocolos. E agora, nas propostas, diretriz de proposta, não será diferente. Inicialmente, começa com o estudo daquilo que a gente extraiu do diagnóstico. E agora, a gente vai apresentar as pré-propostas para a comunidade, para a Câmara de Vereadores, para as pessoas que participam da revisão do plano diretor. O plano diretor é o documento que vai dirigir a cidade, definir as diretrizes de expansão e crescimento de patobranco. O plano diretor não vai a fundo em cada especificidade. Então, por exemplo, anteriormente, nós estávamos tratando das enchentes, da drenagem da cidade. Então, nós temos aqui um termo de referência que estamos elaborando, logo vai para a licitação, para fazer o plano diretor de drenagem urbana para o município de patobranco, que é um subproduto do plano diretor. Lá no plano diretor, está constando como uma das diretrizes para amenizar o problema de enchentes, é a realização do plano de drenagem urbana. Então, nós estamos já, em paralelo, fazendo esse plano de drenagem urbana. Nossa Secretaria de Planejamento Urbano, Nossa Secretaria de Engenharia e Obras, Nossa Secretaria de Meio Ambiente, todas as secretarias envolvidas para que esse plano, o subproduto do plano diretor, saia de uma forma adequada e que venha trazer benefícios maiores ao município. Todas as etapas da revisão do plano diretor do município de patobranco podem ser acompanhadas de forma online. Então, as pessoas podem entrar no site da Prefeitura, na aba Secretaria de Planejamento Urbano, já vai aparecer lá o plano diretor. Clicando, abre uma nova página, tem todo o material disponível lá, desde o diagnóstico, que foi a primeira parte, com o levantamento de dados, visita nos terrenos, entrevista com as pessoas, a parte do resultado final, os volumes de diagnóstico do material que foi gerado, as reuniões, a participação, as fotos, o cronograma, tudo está lá e é possível fazer o acompanhamento. Então, cabe à população, às pessoas que queiram ver o acompanhamento da revisão do plano, está disponível. E, claro, a gente também está aqui na Secretaria de Planejamento Urbano, disponível para qualquer pessoa que queira tirar dúvida, que queira fazer um protocolo de intenção, de pedido, de participação.